Olá, e sejam bem-vindos a mais um 12 à Unas. O programa de prognósticos futebolísticos que só ainda não foi corrompido porque não se chama 12 à FIFA. A grande final da Liga dos Campeões está quase quase a acontecer porque no programa de hoje vamos fazer o contrário de Jorge Jesus. Vamos apostar na Europa. Ups. Mas antes, Taça de Portugal. No domingo passado jogou-se a final da Prova Rainha e o Braga imitou o Cristiano Ronaldo. Teve o pássaro na mão, mas deixou-o fugir. Espero que tenhas aprendido a lição, Sporting de Braga. Se não deres mais atenção ao pássaro e continuares a perder tempo com roupas, penteados e verniz para as unhas, o pássaro farta-se e acaba por fazer ninho na pila do Bradley Cooper. Por falar em pila, quem é que foi apanhado agarrado à pila? Quem foi? Resta-me dar os parabéns ao Sporting que jogou mais de 100 minutos com 9 jogadores. Já que aos 20 minutos de jogo, o Cédric foi expulso e entrou o Miguel Lopes. É fazer as contas. E agora vamos ao meu Amora. Curiosamente, nos distritais de Setúbal, o campeonato também foi ganho por vermelhos, ficando os azuis num honroso segundo lugar. A diferença é que aqui no Amora nós não culpamos os outros pelas nossas derrotas. Até porque o único manto protetor do barreirense era aquele que saía da chaminé da antiga Quiligal. Felizmente fechou, porque era um manto que provocava o cancro. E agora, a final da Liga dos Campeões. Chegou a altura de apostar na grande final do ano, que opõe o irreverente Barcelona à velha e calculista senhora. Não é essa. Mas mais do que apostar apenas no resultado do jogo, o 12 preparou para vocês um bufê de apostas bem originais. Será que Cielini, Vidal e Évora vão ver cartões? Quantas vezes vai Messi passar a bola entre as pernas dos adversários? Eu vou apostar 10 euros em como o tempo extra da segunda parte vai ter mais que 15 minutos. E vou ganhar mais de 2 mil euros. Como? Perguntam vocês. A meio da segunda parte, vou ligar para a UEFA e vou dizer duas palavrinhas. Alá, que vai e bando. Por esta hora, vem. Eu sugeri à 12 a inclusão de mais duas apostas bem originais. Em quem é que Suárez vai border? E quem é que vai consoar a Shakira se o Barcelona perder? E as opções seriam o Piquet ou este que vos fala. Só que, ao contrário do que tudo o que é sensato, a 12 recusou. É pena. Bem, e é tudo por hoje. Não se esqueçam de subscrever o meu canal, partilhar os meus vídeos e comentar tudo aquilo que eu disse. Esqueci-me. Esqueci-me do momento. Esqueci-me do momento a que chamei. É por isto que todas as músicas ficam melhor em inglês. Pois é. O famoso hino da Champion já tem hino em português. E a avaliar pelo número de clichês, parece que escolheram os Dama para fazer a letra. Menores As grandes equipas Os campeões Esqueci-me do momento Menores As grandes equipas Os campeões Também é uma grande final da Champions e boas apostas!